Mais uma vez é andar explorando aqui assim Como é que eu não bordo aí, eu acho Ai, vou morrer, vou morrer Vou na Vários lugares para explorar 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 Ah, o que é isso? Tchau, tchau. 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 Tem muita coisa ainda pra explorar nesse jogo aqui do Dandar. Dandar. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.